troca de mais um secretário, só umzinho, só o último, mas ele é indemissível, só que tem uma fórmula para resolver o problema. Explica. Vamos lá. Nós tínhamos trazido aqui que a mudança lá da semestre seria a última, e o Ananias trouxe em primeira mão que é provável que o vereador Tucano Gustavo de Carvalho vá para lá, abrindo vaga na Câmara para o suplente vereador Ítalo Barros, também do PSDB. Bem, está aí. Só que, no final de semana, houve um movimento de pressão, numa pressão com jeitinho, jeitoso, de uma maneira jeitosa. Foram conversar com o prefeito, porque a prefeitura fez uma pesquisa para tentar entender o que o Terezinense está achando da sua gestão, como está avaliando. E o calcanhar de Aquiles, um dos problemas principais que essa pesquisa mostrou foi a questão da limpeza pública. A gente sabe que a população joga lixo em um local inadequado, é verdade, mas também está pecando. A limpeza pública está pecando. A gente tem a CTA, que é uma empresa que tem um contrato milionário, está pisando na bola também, mas não é só isso. A Sendu, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que é responsável pelo recolhimento do lixo jogado em um local inadequado, está pisando na bola. A pesquisa mostrou isso. Só tem um problema. O secretário que ocupa a Sendu, o Edmilson Ferreira, ele estudava com o doutor Pessoa lá no Rio de Janeiro, quando o doutor Pessoa era aluno de medicina. E, às vezes, eles tinham... Tem uma história que circulou na prefeitura, que teve um dia que o prefeito estava sem dinheiro e não tinha o que comer lá na casa do estudante do Rio. E o Edmilson estava com uma bisnaga, um pão que ele tinha comprado. E aí ele partiu o pão ao meio e deu metade para o prefeito. Ele nunca esqueceu isso. Então, ele é da cota pessoalíssima do prefeito. Só que aí o núcleo duro foi lá propor o seguinte para o prefeito doutor Pessoa. Já que ele é indemissível, a gente concorda que ele é boa gente, boa praça, é honesto, é dedicado, mas não está resolvendo o problema. Então, vamos fazer o seguinte, ele vira diretor administrativo, ele não sai da gestão, ele continua colaborando com o prefeito, continua colaborando, mas a gente coloca um técnico lá para resolver o problema. Aí a questão é quem, né? Porque os vereadores estão todos zoiudo de olho em qualquer cargo que apareça. E esse núcleo duro diz o seguinte, não, não faz sentido tirar o Edmilson e botar uma indicação política que também não vai resolver o problema. O ideal seria botar um técnico, um técnico que tenha experiência de gestão e aí esse nome ainda não está definido para solucionar o problema. A questão é, vai ser mexido, cedo ou tarde, porque a pesquisa que foi entregue na última semana mostrou que hoje, Amadeu, a limpeza pública é o calcanhar de Aquiles da gestão. E ele iria para outro lugar, é isso? Ele seria diretor da própria Sendu, diretor administrativo, faria parte da gestão, mas colocaria alguém para poder resolver, alguém, como você acabou de usar o termo, um operacional. Amadeu, providencialmente, na sexta-feira, eu estive na prefeitura de Teresina e encontrei com o Edmilson. No dia seguinte, em que eu tinha dito aqui que ele seria um dos silvistas da gestão do doutor Pessoa, quando a gente fez a divisão, né? Aí ele até me abordou, ele disse, olha, que história é essa? Você estava me botando lá do lado do Rafael, do Silvio, que história é essa? Eu digo, não, eu disse que o senhor poderia ser um dos silvistas. Ele disse, não, de jeito nenhum, não tenho essa ligação com o doutor Silvio Mendes, eu sou prefeitura de Teresina, eu sou doutor Pessoa. Quem ele lançar, se quiser lançar um candidato, votar de corpo e alma. Se ele decidir apoiar alguém, eu vou junto. E assim, depois ele entrou lá para o gabinete do prefeito de novo, eu fiquei escutando a voz do prefeito conversando com o Edmilson. O prefeito estava falando um pouquinho assim, elevado do tom, né? Não consegui pegar a história por completo, mas eu entendi ali que era uma conversa mais contundente, né? Ele estava puxando a orelha, era isso? É a areia. E aí o Lucas, quando abriu a porta, disse, meu Deus, a Poliana está aqui, porque ninguém me avisou que a Poliana estava aqui. Eu digo, não, Lucas, calma, que eu não peguei a história por completo, mas... Eu não vou contar amanhã, só a segunda. Aí, só concluindo, ele pegou e falou assim, o Edmilson depois, ele disse, olha, Poliana, eu estou com o doutor Pessoa, porque ele sempre que ele quer ver uma coisa, ele me chama, ele me liga, eu vou lá e explico como é, eu acho, se ele quiser me botar numa sade rural para resolver uma coisa lá da sade, eu vou, se ele quiser tratar da Zona Leste, eu vou. Aí ele até falou, ontem mesmo eu entrei dentro do buraco na galeria da Zona Leste para mostrar para o prefeito. Então, como é que ele não é operacional, né? Ah, então ele já entrou no buraco. Pois é. É o seguinte. Bora. É uma revelação que a Poliana traz. Não, mas enfim, o que eu estou querendo só colocar é que ele, de fato, tem uma relação muito próxima com o prefeito, como você mesmo disse aí há pouco. Dito isso, vamos às movimentações das campanhas, pré-campanhas, começando com a manchete da Poliana, hein? Let it go. A Poliana. Olha aí, Ari. Ô, a Poliana, fala lá. Então, Amadeu, olha, a gente viu no fim de semana que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, estava por aqui e junto com ele vieram aí prefeitos para esse grupo de oposição. Foram quatro adesões no fim de semana, uma delas a gente chegou a mostrar aqui, que foi a filiação do prefeito de Várzea Grande, Doutor Segundo, saiu do Republicanos e se filhou ao Progressistas, mas no sábado, no evento que aconteceu na cidade de Altos, que teve como anfitrião aí o prefeito Maxwell da Marinha, mas outras três adesões foram anunciadas por esse grupo de oposição. Além do próprio prefeito de Altos, o prefeito Maxwell... Quem é que está aí, Ari? Quem é que está aí, Ari? Nós temos, na foto anterior, a Iracema Portela. Não, nessa aí que está na tela. Vamos lá. Nós temos aí o Júlio Arco Verde, pré-candidato do Total, Silvio, ali o Zitin de Socorro do Piauí, do lado do Silvio, e o assessor jurídico advogado Aderson Filho. Aí tem o prefeito de Socorro do Piauí, que é lá do extremo sul do estado, ele veio aqui para Altos. Pois é, ele veio para Altos para acompanhar esse evento com a presença do ministro e lá anunciou adesão ao grupo da oposição, a pré-candidatura de Silvio Mendes, Iracema, Joel, então foram três...